Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Bike é Legal, a gente acompanha a segunda parte de três de uma viagem maravilhosa que nós fizemos em 2007 em Portugal. É o roteiro das vilas históricas. Paulo de Tarcio, fomos convidados e quem estava presente junto conosco, além de jornalistas do mundo inteiro, Gary Fischer, para quem não conhece, é um dos inventores do mountain bike. Deixe o seu like e vamos pedalar em Portugal. Segunda jornada, 95 quilômetros entre Monsanto e Surtélia, com passagem pela barragem da Meimoa, dentro da reserva natural da Serra de Malcata. Não há um caminho muito fechado, não há muita chuva, vamos tomar um banhinho na barragem e estamos 60 quilômetros, muito calor pela frente. Bom dia! Apesar do calor, maravilhoso! Como é o seu dia hoje? É paz, maravilhoso e eu sou um banhinho. E como é o seu 29-inch bicicleta? Quando vem? Hoje, 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 hoje. Hoje eu tenho a minha amizade, hoje eu tenho a minha amizade, hoje eu tenho a minha amizade. E nós vamos caminhar juntos amanhã. Descreve-me com esse bicicleta. Esse é o Hi-Fi, e tem a G2 Geometry, que é um pouco mais offset. A frame é basicamente apenas um pivote, e com a Fox float shock, que faz isso funcionar muito bem. Então, é um bom frame, e 5 inches de viajo. Então, é um pequeno bike. Um bidon cheio de amoras. E onde você escolheu? Foi no meio do percurso. Isto a gente chama de lagostins. É uma espécie mais pequenina da lagosta. Como podem ver, é muito parecida. É a barragem da Ribeira da Meimoa, construída em 1982. E o percurso do Sobreiral, que fica dentro da reserva natural da Serra de Malcata. São 7,7 quilômetros de puro prazer ao lado do lago. Música Quantos bichos o senhor tem aí? Duzentos. Duzentos? E eles não se perdem? Ah, às vezes vão perdendo, mas vão aparecendo. E os cachorros lhe ajudam? Sim, esses pequeninos. Agora uma paradinha para repousar energias, porque ainda vai vir a pior parte. Tem um subidão até o trecho final. 4, 5 quilômetros. Vão ganhar 300 metros de altitude e vão chegar ao Planalto de Sortelha. Lá em cima vão ter mais 10 quilômetros depois, subindo e descendo pouco, até ao Castelo de Sortelha. Um casario lindo do século XII, também conhecido por Anel de Pedra. Você vai perceber porque depois, porque é essa a aldeia histórica onde vamos terminar hoje. Bora subir e muito! Música Por 152 metros, com 58 quilômetros. Já na altura dos cataventos. Música Chegada em Sortelha, falta só a subida do castelo. Pelourinho de respeito esse, hein? Seis degraus. Música Surtelha! A Cidade Murada Tem o castelo, que é a última proteção da cidade A cidade, o portão É uma aula de história Esses buracos que vocês estão vendo aqui Ficam bem em cima da porta de entrada do castelo E era usado para jogar água fervendo Ou outros líquidos quentes Nos invasores que estavam lá embaixo Entre as aldeias que nós estamos visitando Sortelha é a que está mais preservada E a que mais representa o feudo medieval Uma cidade toda muralhada Com as casas dentro das muralhas E o castelo com a sua torre de defesa principal Cobrindo toda a área Uma visão onde a gente consegue enxergar Mais de 60 quilômetros de distância Esse local aqui Tem ruínas romanas E o castelo data do começo do primeiro milênio E está aí no seu vídeo o site Para você vir pedalar Para Portugal Conhecer isso aqui Bonito demais Brassejo 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 Isso é uma planta? É É o que é nos campos Feito de grama, né? De capim Que dá recheio Terceira jornada 100 quilômetros entre Sortelha, Castelo Meado e Almeida Com muitos trechos de calçada romana Durante os 800 anos Em que Portugal andou à porrada com os espanhóis Ali na fronteira Eles usavam aqueles caminhos Para fugir às autoridades E vamos andar nesses caminhos Até Almeida Que é a estrela de pedra É uma fortaleza impressionante A vista do ar São cinco pontas de pedra Capital do Conselho E é onde terminamos o dia Com uma pequena visita Pedalando pela vila Nesse trajeto Cruza-se os rios Coa e Ançu Era uma oportunidade única De vir conhecer esta parte Do país Que ainda não conhecia E também a passar uns dias Fora de escritório, não é? É o castelo de Sabugal O que é que aconteceu? As espinheiras Quanto menos você espera Elas te agarram Silvas 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 E agora não Agora Estamos aqui no meio Da natureza selvagem Na câmera subjetiva A pilotagem de Ricardo Figueiredo Atleta da seleção portuguesa De mountain bike E exímio downheleiro Depois da descida dessa tem que ter uma subida Nós pedalamos 37.70 km E já nem sei quantos metros nós subimos Mas o que vem ainda É só subida É o castelo de Alfaiates E aqui se vê como eram as muralhas Antes do êxodo rural Uma laje grande Arrimada Com duas outras lajes na vertical E fechado com paralelipípedos Da época dos romanos mesmo Descemos 220 metros Vamos dar um rio alucinado 70 km pedalados Ainda faltam 20 E muita subida A ponte romana Não é para qualquer um Pedalar em uma ponte romana Dois mil anos de história no mínimo E está aí no seu video site Para você vir pedalar aqui Em Portugal Começa a subida Até o vilarejo no alto da colina São seis horas E aí Segura E aí E aí E aí E aí E aí Boa Boa E aí, gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo. Siga-nos lá no Instagram e também se inscreva aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal. E faço convite para você também me seguir nas minhas redes pessoais, arroba Renata Falzone. E já sabe, né? Depois dessa pandemia, vamos embora pedalar muito, viajar muito de bicicleta. Valeu? Tchau!